Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou Calo 08 e essa é uma série de terror do meu canal no YouTube, juntamente com a minha equipe Caçadores de Lendas Mirim. Mas hoje, infelizmente, eles não puderam vir, né, como vocês podem ver. Só tá eu e o meu pai. Fala aí, pai. Aí, beleza, galera. Então, hoje, voltamos aqui na lenda do Velho do Riacho pra ver como que tá. E quem aí caiu de paraquedas agora nesse vídeo, não sabe o que é a lenda do Velho do Riacho, Vou contar um pouquinho da história. É assim, começa lá uns anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, né, bem pouquinho. E aí, um velho, ele era andarilho, né, aí ele entrou nessa trilha aqui e foi até lá naquela floresta lá na frente, onde no final tem o quê? Um riacho. Aí, beleza, esse cara, ele era meio velho e bababá. Aí, o que que acontece? Ele construiu sua cabana ali e aí dizem que todo aniversário que tem sábado e domingo, ele, de madrugada, nossa, tá travado. De madrugada, ele vai andando ali nas ruas e se tiver alguma criança na rua, ele sequestra e traz aqui praça viva dentro de um tonel. Mas a gente nunca achou esse tonel e agora a gente voltou aqui pra ver se a cabana dele ainda tá ali feita ou se tá destruída, ou se tá destruída, alguma coisa. Então, bora lá. Mas antes, já vai embaixo, se inscreve no canal, deixa seu grande like e ativa o sininho. Então, bora mais uma vez para os caçadores. Então, bora, galera. Como a gente não veio aqui faz muito tempo, então a gente tem que cuidar, né? Se vai que tem algum bicho aqui pelo meio do mato também, estamos chegando no inverno. Então, pode ser que tenha cobra, essas coisas, lagarto. Então, temos que olhar bem pro chão também nessas folhas e é onde aranhas se escondem também. Essas árvores aqui meio que ficam no centro da trilha, aqui é o centro. Mostra aqui, cameraman. Duas árvores ficam no centro da trilha. Então, bora continuar. Daqui dá pra ver o riacho, já. Bora. Aí, galera. Vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem muito que a gente acampem aqui... Eita, pega. Se vocês quiserem muito que a gente acampem aqui, essa clareira, deixem nos comentários a hashtag quero que vocês acampem, beleza? Então tá, vamos entrar aqui, ó. Aqui é onde tinha aqueles barulhos nos vídeos dos velhos do riacho. Vamos lá. Meu Deus. Vem. Vamos lá. vamos fazer uma armadilha para o velho é verdade galera comentem aí o tipo de armadilha que vocês queiram que a gente faça aqui a que mais tiver que mais foi comentada a gente vai vir aqui com a equipe completa vão fazer essa armadilha para pegar o velho do riacho beleza bora continuar é bem galera aqui não tem muita coisa né só só até aqui em cima e vai falar então agora vamos voltar e vamos ir para parte principal bora galera vou comentar uma coisa com vocês aqui uma coisa que eu nunca entendi o porquê essa árvore caída mas ela não foi cortada ela está plantada na terra vocês podem ver aqui ó e ela está plantada mas ela tá caída não dá para entender mas beleza bora continuar esquecendo o assunto de árvores a e para quem chegou de paraquedas aqui esse aqui é o riacho muito bonito lá na frente é muito bonito cheio de pedras e se vocês quiserem a gente atravessa esse riacho aqui beleza comentei também muito se a gente quer se vocês querem que a gente atravessa esse riacho tá ouvindo esses barulho de cachorro e aqui é a entrada principal e para a trilha e foi destruída a cabana dele é a gente fez um vídeo destruindo a cabana dele e aí eu vou ver eita a fogueira tá desmontado destruída e o meu Deus tudo podre eu posso continuar e tem que tomar bastante cuidado senão né eu sabe Ah! E aí, de aranha? Tira. Bora. Eita! Mano! Olha o que fizeram com a cabana! Você viu isso, cameraman? Sim. Jogaram alguma coisa, né? Tem alguém aí? Oi! Abaixo da cabana tá aí ainda. É. Tem essas coisas aqui no chão também. As louças estão lá, ó. Caramba, as louças ainda estão lá. Bem... Cabana destruída. Não abriu, não fez a cabana ainda, cara. Não voltou aqui, será? Não achei. Uma latinha aqui. As louças dele estão aqui ainda. Nossa, olha a tampa! Joga ali perto. Vai que ele precisa. É. Olha a tampa da panela tá ali. Tá tudo intacto. Tenebroso. Caramba! Aqui ele fazia uma fogueira também, pra alçar peixe, essas coisas. É muito tenebroso. Não, o cameraman foca aqui, ó. Olha isso. O que que tem? Tá se mexendo. O que? Essa planta? É, ó. Não, mas aí porque eu acho que tu bateu assim, né? Não, mas eu não bati, não. Aqui, ó. Um dos galhos que segurava a cabana. Tá amassado. Mano. Será que ele subiu lá pra cima? Fez cabana lá pra cima? Não sei. Pode ser, né? Verdade. Mas também aqui é um morro cheio de pedra, olha. Tudo pedra. Tem esse barulho? Uhum. Aqui no meio do mato é perigoso, né? É. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado, senão acontece alguma coisa de ruim. E vamos fazer uma armadilha pro Velho do Riacho. É, galera, vamos fazer uma armadilha pro Velho do Riacho. Comenta aí alguns tipos de armadilha, como que faz também aí. E a mais, a que foi mais comentada, a gente vem aqui fazer com a equipe completa, beleza? Então, é isso. Cabana do Velho do Riacho. Desmontada. Coloca no lugar lá, aquela coisa lá. Tirasse do lugar. O quê? Deixa no lugarzinho. Ah. Vai que ele vem pegar. Deixa ali. Deixa aqui, ó. Deixa ali. Deixa aqui, ó. Deixa aí que é melhor. Se não... Acabando o plástico tá aqui. Oi? O plástico tá ali. Agora o Velho, cadê? O Velho do Riacho? Você está aí? Não. Parece que não está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas ele tá por aí. Ele tá nas pretas. Eita! Quase peguei em você, Camila. Não. Silêncio, né? É só o barulho do Riacho e... Passaram os cantões. Qual o barulho do Riacho? Acho que não vai pegar no microfone. Não, né? Ó. Vamos entrar aqui. Galera, quem assistiu o vídeo lá que a gente... Recuperou o nosso integrante da equipe. Sabem que ele tava subindo aqui, ó. Não sei se é nesse vídeo ou no outro que a gente ficou de cara com ele. Mas ele subiu aqui. Então a gente vai subir pra ver o que ele tava fazendo. E se ainda tiver o que ele tava fazendo. Nem dá pra subir ali. Só o velho mesmo. A gente já sabe o caminho. É por aqui, ó. Pera aí. Tá aí tudo, cara. Bora. Nossa, quase que eu caí. Eita! Quase fui atingir. Melhor nós descer. É, melhor nós descer. Vamos descer. Vai por aí, ó. Ai, ai. Ai, ai. Ai, não caí de novo. Ele tá lá pra cima, ele tá lá pra cima. É melhor a gente ir. É melhor a gente ir. o incrível é isso aqui ó essa madeira aqui é uma raiz que eu acho é uma raiz olha o tamanho da raiz olha lá que ela vai uva lá na frente bora continuar saindo da trilha o sol raiando não deixa de ser perigoso né é porque é uma trilha então não é para fazer isso sozinho não é para fazer isso sozinho tem um adulto ao seu lado que nem o meu pai ele está aqui me ajudando gravando também eu vou ele aqui então já sabe né se vocês gostaram bastante desse vídeo eita se vocês gostaram bastante desse grande vídeo já vem baixo se inscrever no canal deixando seu grande like e ative o sininho também comentem aí tipo germa de como que faz para a gente vim aqui fazer a mais comentado a gente faz beleza então forte abraço falou